Kim, uma das coisas também que a gente tem visto é que a política precisa de aliados, então a gente conhece as suas ideias, a gente conhece as suas propostas, ouvimos aqui bastante propostas, mas a gente sabe também que a política precisa de aliados. E nisso a gente sabe também que você é um deputado, um político combativo, você expressa as suas ideias, as suas opiniões de forma forte e queria saber se você tem buscado apoio e aliados em outros partidos, em outros lugares, de outras ideias, ou se você enxerga que é possível fazer uma caminhada mais solo dentro desse cenário? Eu tenho primeiro buscado o apoio dentro do meu próprio partido, porque, vamos colocar aqui em termos pragmáticos políticos, o meu partido União Brasil, eu sou um parlamentar independente, mas que hoje eu tive a grata felicidade de ter o apoio da maior parte dos membros da executiva nacional, da executiva estadual, do secretário-geral do partido, do ex-prefeito Assemi Neto, do líder da bancada na Câmara dos Deputados, o deputado Elmar Nascimento, do presidente estadual também do partido, o Antônio de Rueda e outros dirigentes que têm me garantido o apoio nessa minha pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo e eu tenho convicção de que vou conseguir vencer as convenções municipais do partido para ser o candidato do União Brasil na cidade de São Paulo. Apenas com o União Brasil eu já teria o terceiro maior tempo de televisão, pelo tamanho da bancada na Câmara dos Deputados, o terceiro maior tempo de televisão para disputar a Prefeitura de São Paulo. Mas é claro que quanto maior para o rol de alianças que eu puder construir, e isso eu tenho dialogado com outros partidos, como Cidadania, por exemplo, para tentar construir, junto com a sua federação, uma coligação aqui na cidade de São Paulo e buscar ter, dentre esses aliados, gente que acredita no meu programa, que acredita no meu projeto e que, mais uma vez eu repito, nenhuma construção política que vai fazer vai ser para dar carta branca, ah, eu vou dar secretaria tal para tal partido político fazer o que quiser. Não, vai ter indicações políticas, né, se eu for prefeito de São Paulo, vai ter indicação política, mas com qualidade técnica e o sujeito tendo ficha limpa. Eu não vou enganar o eleitor falando, ah, não vai ter indicação política nenhuma, porque quem disser isso está mentindo. Agora, o prefeito, né, o chefe do executivo tem sim o poder, né, de fazer o filtro em relação a essa indicação política. Tem que ser um sujeito que tenha capacidade técnica para ocupar o cargo e que, ao mesmo tempo, tenha ficha limpa. Essas são duas condições que eu não negocio na hora de falar sobre negociações políticas. Então, pragmaticamente, eu acredito sim que já tenha uma costura muito sólida para a minha pré-candidatura. Eu sou incisivo, eu sou combativo, mas eu também sei construir, né, não à toa fui considerado deputado federal mais produtivo, né, da legislatura passada pela consultoria Legisla, justamente porque, com o voto, na maior parte dos meus relatórios, a maior parte das vezes em que eu relatei projetos de lei em comissão, eles foram aprovados por unanimidade, porque eu escutei todos os partidos e porque eu soube construir um relatório que era o meio termo entre o pensamento de cada um, mas que, ao mesmo tempo, e em linha com as minhas convicções liberais, né. Então, tudo que eu consegui construir, né, seja, por exemplo, uma coisa mais simples, mas que tem um impacto grande no orçamento, como barrar o aumento do fundo eleitoral em 2020, foi uma coisa que eu dialoguei com todos os partidos para construir, para impedir que o aumento bilionário acontecesse, isso foi minha emenda ao orçamento, que foi aprovado. Outros, né, mais de 50 relatórios que eu aprovei, os oito projetos de lei, também construídos em diálogo, nem sempre você consegue construir unanimidade, principalmente quando se fala em partidos de esquerda, em propostas, por exemplo, de aumentar a pena para a corrupção, né. Não tive o apoio de partidos de esquerda para aprovar esse projeto, mas ainda assim, aprovei um projeto que ninguém acreditava, porque afeta diretamente a classe política, né, que muitas vezes está envolvida em escândalos de corrupção. Ainda assim, consegui construir, consegui aprovar, né. Então, eu tenho discurso duro, tenho discurso incisivo, mas entendo, primeiro, que o cargo do executivo é diferente do cargo do legislativo. No legislativo, eu represento a parcela da população, o meu segmento ideológico, que votou em mim. E, sendo o chefe do executivo, eu represento todo mundo, toda a cidade, quem votou em mim, quem não votou em mim, quem não votou em ninguém, né. Então, a construção, o discurso e o cargo têm uma natureza diferente. E você mencionou alguns partidos como cidadania, mas queria saber do Novo. Vocês, do MBL, já tiveram algumas divergências com o Partido Novo? Existe alguma possibilidade? Vocês já tentaram construir alguma aliança com o Partido Novo, que tem uma linha de pensamento mais parecida com a sua? Eu não teria nenhum problema, né, em ter o Novo como um dos partidos da coligação para me lançar a Prefeitura de São Paulo. Agora, até onde eu tenho notícia, né, o Partido Novo é um partido que prefere ter suas candidaturas próprias para eleições majoritárias e que prefere não coligar com outros partidos políticos. Não sei se essa política do partido mudou, mas até onde eu tenho notícia, é um partido que prefere sempre ser cabeça de chapa e que decide, pelo menos em todas as eleições que eu observei, não coligar com nenhuma outra candidatura. Agora, se o partido tiver mudado de política e tiver aberto para construir para a Prefeitura de São Paulo, eu estou absolutamente aberto para conversar. Como prefeito, como seria a sua relação com o governador Tarcísio? Olha, eu tenho uma excelente relação com ele, eu fui durante dois anos relator do projeto de licençamento ambiental, que foi inclusive, né, e o governador me relata isso, que a admiração que ele tem pelo MDL veio desse período em que eu trabalhei com ele no licençamento ambiental, porque ele diz que viu que a gente tem uma capacidade, primeiro, que a gente tem convicções, né, que a gente não vende aquilo que a gente acredita, e segundo, que a gente é preparado, que a gente estuda para fazer aquilo que a gente faz, e durante esses dois anos que eu trabalhei, fui relator do projeto de lei do marco legal do licençamento ambiental, infraestrutura era a principal área que era afetada, né, por este meu relatório. E por isso que eu trabalhei tão próximo ao então ministro da Infraestrutura, Tarcísio, e hoje tenho uma excelente relação com ele no governo do estado, mas, independentemente, mais uma vez, reforçando, né, um cargo executivo, ele é diferente do cargo para o legislativo, né, o prefeito de São Paulo, assim como o governador, assim como o presidente da república, precisa conversar com todo mundo, você não escolhe seus interlocutores quando você está no poder executivo. O prefeito de São Paulo precisa conversar com o governador, precisa conversar com outros prefeitos, precisa conversar com governadores de outros estados, porque a cidade da relevância da cidade de São Paulo, ela tem um status quase que de governo do estado, e tem que conversar com o presidente da república. Eu sou um deputado de oposição ao Lula. Agora, se a cidade de São Paulo, né, tiver um problema, precisar de um repasse do governo federal, tiver uma obrigação do governo federal a ser cumprida com a cidade de São Paulo, precisar negociar dívida, eu, como chefe do executivo, preciso sentar com qualquer um. Não interessa quem seja o presidente da república, não interessa quem seja o governador do estado. Então, eu tenho essa perfeita noção de que a natureza do cargo executivo é diferente, e nela, você precisa sentar e conversar com todo mundo. Perfeito. Kim, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, e para finalizar, queria que você pedisse, pedisse alguma, fizesse alguma recomendação à população de São Paulo, a quem vai votar em outros municípios também, como que eles podem enxergar a eleição daqui até lá, porque a gente sabe que é uma caminhada, né, não vai acontecer amanhã, mas vai acontecer daqui a um tempo, e para isso as pessoas precisam se preparar, porque a gente sabe que muita gente escolhe ali no último dia, mas queria que você fizesse alguma recomendação aí, de um político, de quem já foi eleitor para a população de São Paulo e do Brasil. Eu acho que primeiro eu diria que não seja mais uma daquelas pessoas que, infelizmente, a maior parte da população brasileira faz isso, que decide o seu candidato no final de semana, sem conhecer quais são as suas propostas, sem conhecer quais são as suas ideias. Entenda, independentemente de qual seja a sua escolha, já vá pesquisando, já vá buscando entender qual é o plano de governo e quais são as principais propostas do pré-candidato que você está pensando em apoiar no ano que vem. E um outro ponto é que, politicamente, para a construção de um país mais livre, as eleições municipais são fundamentais, porque são elas, depois, que vão ditar qual vai ser a composição da Câmara dos Deputados e qual vai ser a composição do Senado. Vamos lembrar que dois terços do Senado vai ser modificados, vai ser renovados nas eleições de 2026. São as eleições de 2024 municipais que, muitas vezes, ditam os rumos das eleições nacionais, porque as bases municipais elegem as bases nacionais. E se você, por exemplo, como eu, está insatisfeito com abusos, com avanços do Supremo Tribunal Federal sobre prerrogativas do Poder Legislativo, do Poder Executivo, sobre liberdades e direitos fundamentais, você tem de se preocupar já com as eleições de 2024, porque ela vai dar as bases para essa mudança que a gente vai ter no Legislativo em 2026 e também no Palácio do Planalto para 2026. Então, politicamente, vamos pensar com inteligência, planejar e estruturar um plano para a gente ter um país mais livre para 2026 e, em termos de eleitor, de qualidade de voto, entenda os programas e conheça o plano do seu pré-candidato para você não ser aquele sujeito que se esquece em quem votou de dois em dois ou de quatro em quatro anos. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.